Música 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 Ele tá longe ali, temos que ir inclinando Calma, calma Bom, pelo que eu tô vendo aqui, não tem ninguém com nós Não tem ninguém, só tá nós A gente tá caindo Tá caindo muito, tem que levantar, levanta aí Ela veio pro nosso lado, veio pro nosso lado Ela caiu, caiu pro nosso lado aqui Nossa, não fez brincar em cima dessa nave Mas os caras vão cair aqui também, que esperto Mata ele ruim, mata ele Toma seu otário, matei um do seu Ah, agora senti firmeza, cara Se fodeu Tá vindo um negócio, tá vindo um negócio Foda Tá vindo um negócio, tá vindo um negócio Isso é um negócio Não tem um negócio Não tem um negócio Cacau Caralho, tá vindo aqui Cacau Tá vindo um negócio Eu derrubei um, mas não deu pra derrubar o outro.